Mães e filhos ganharam um presente cultural maravilhoso nesse domingo, um concerto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais na Praça da Liberdade em BH. O espetáculo abriu a temporada de clássicos no espaço público de 2015. A pequena Ema ainda não sabe, mas um dia vai entender bem o motivo de tanto carinho. Enquanto isso, fica por conta das mamães explicar o significado desse sentimento. É tudo, né? Na vida. Quando eles nascem, já muda tudo. Não tem outra coisa mais importante que ser mãe. É a realização total de uma mulher. E é uma benção muito grande os filhos. Padecer no paraíso. A grande verdade é essa mesmo, é padecer no paraíso. A gente sofre com cada passo do filho e se regozija com cada passo também de sucesso, né? Por isso, elas merecem muitos mimos e presentes. Aqui, tudo isso veio em forma de música, com um concerto de graça, que reuniu cerca de 4 mil pessoas na Praça da Liberdade. Quer programa melhor que esse? Uma orquestra dessa? Segunda melhor orquestra do país? Não tem nada melhor. Uma delícia poder trazê-los aqui, eles conhecerem a música clássica. Com um presente desses, só faltava mesmo saber dos filhos, qual a importância da mãe na vida deles. É um conforto muito grande. É uma sabedoria, é orientação, é segurança. Ela significa tudo. Ela me deu a vida. Ela me criou. Ela me deu a vida. Ela me deu a vida.